A 6ª Companhia de Polícia Rodoviária está no comando de Anderson Carlos de Pauli, capitão da Polícia Militar. Ele assume o cargo deixado pelo Major Batista, que agora está como subcomandante do 21º Batalhão de Polícia Militar de Francisco Beltrão. De Pauli conta como assume essa nova missão na corporação. Primeiramente com muita alegria e satisfação e principalmente com muita responsabilidade. Essa missão que me foi confiada pelo comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado do Paraná. E também pelo Major Batista, que me convidou para sucedê-lo nessa missão. Oficialmente no cargo, ele já está inteirado dos trabalhos da 6ª Companhia. Já fazem 60 dias praticamente que estou à frente da companhia. Já podemos dizer assim que já estamos familiarizados com a nossa dinâmica do trânsito rodoviário. Mas cada dia nós aprendemos um pouco mais do trânsito, que como já falei, é dinâmico o trânsito rodoviário. Então sempre nós temos que estar nos atualizando. Embora já tenha uma caminhada percorrida pela Polícia Militar, a PRE é novidade para o capitão. Na Polícia Rodoviária é a primeira vez que eu estou atuando. Apesar de a minha formação em 2001 ter sido no Batalhão de Polícia de Trânsito lá em Curitiba. Então já atuei boa parte da minha carreira com trânsito, mas trânsito urbano. Mas a Polícia Rodoviária é a primeira vez e estamos aí sempre dispostos a aprender cada vez mais, se atualizando. E a nossa intenção aí, nossa pretensão é fazer um excelente trabalho. Ele revela que já havia sido ventilada a possibilidade dele assumir o comando da companhia. Eu confesso que eu já tinha recebido um convite do senhor Major Batista, o comandante que me antecedeu. Porém naquele momento eu tinha outras missões junto ao terceiro batalhão e naquele momento não foi possível. Então eu sugiro essa oportunidade neste ano aí, ele me convidou. Eu de pronto aceitei e estou muito satisfeito aqui. A Companhia de Polícia Rodoviária Estadual abrange uma grande região do Estado.